Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que você já conhece, que tem nos assistido, você que ainda não conhece, vai ter com certeza o prazer de acompanhar hoje um programa de alta qualidade, de muita produtividade naquilo que a gente sempre se propõe aqui, que é pensar, refletir e buscar o melhor sempre para você. Como eu sempre falo aqui, não só entretenimento, ultimamente até anda passando longe de entretenimento, é um programa que tenta mais discutir temas relevantes e importantes. Hoje, mais uma vez, eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, e eu sempre digo isso, não só pela autoridade que é, mas pela pessoa que é, o nosso prefeito da cidade, o prefeito Vinícius Clausen, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pastor, obrigado. Sabe que aqui é a sua casa. Estarei sempre aqui, sempre que chamado. No começo, no meio e agora na caminhada. E sempre. E sempre, estaremos juntos aqui. Tudo bem, prefeito? Graças a Deus, tudo ótimo. Eu vou começar a te fazer uma pergunta, que eu acho que te fiz as outras vezes, e vou fazer de novo. E aí, continua tranquilo, continua arrependido? Não existe mais calmo, né, Pastor? Não, não existe. Eu acho não, eu tenho certeza que o que nós estamos enfrentando é exatamente revirar e mexer tudo aquilo que fez com que a cidade saísse dos trilhos. Não seria uma missão fácil, isso aí eu tinha certeza. Também não existe ali o Salvador da Pátria, isso também não é construído assim. E essa questão que é tão decantada e acontece, por exemplo, com a Câmara Municipal, que é um lugar que sempre se ouviu que isso existe, e não é só algo que acontece aqui, em Teresópolis. Isso é no Estado, isso é em Brasília, em todo lugar tem essa negociação. Como está essa relação sua com a Câmara? Pastor, a relação é boa. É uma relação de respeito, uma relação de entender que os... Mas você consegue aprovar bem os projetos, tocar bem? Sim, existe oposição dentro da Câmara, isso está claro. As pessoas que acompanham as sessões veem isso. Mas é uma oposição por oposição. É uma oposição... Mas tem se prejudicado a governar? Não, não. Claro que eles levam, eles acabam... Alguns fazem um debate para poder desgastar em mais, para poder tentar tirar a credibilidade do trabalho. E isso é um papel que, sinceramente, eu acho que é desnecessário. Mas os projetos que nós temos enviado para a Câmara, e que vão fazer a cidade prosperar, nós temos conseguido aprovar. Sem trocas. Sem a tal barganha. Sem as práticas antigas. Porque são vereadores que entendem a necessidade de aprovar projetos para o desenvolvimento de Teresópolis. Então, quando a gente vê uma votação, a gente sabe muito bem quem está a favor da cidade e quem tem interesses pessoais. Vamos entrar aqui, nós vamos entrar em certos pontos também que são críticos, você já deve ter respondido muito sobre isso, mas são perguntas que, como dizem, não querem calar. A tal decantada taxa de iluminação... É, a CIP, contribuição de iluminação pública. 300% de aumento, e a cidade às escuras, está aí uma chance de você explicar essa história. Isso é importante. Muito, porque é uma das coisas mais comentadas. E é uma das principais reivindicações da população. Hoje eu tenho em torno de 3.700 sugestões, chamados, solicitações dentro da nossa ouvidoria, do nosso aplicativo Eouv. E lá tem tudo mapeado. E a maior parte das demandas é relacionada à iluminação pública. Pois bem, nos debruçamos em cima da iluminação pública assim que chegamos. E o que nós encontramos, pastor? Isso é importante trazer o esclarecimento, a informação. Encontramos o que a gente chama de parque de luz, né? Que são os 17 mil pontos de luz de iluminação pública. 40% desse parque de luz com lâmpadas queimadas. Esse é o primeiro ponto. Então, quer dizer, significa que esse parque de luz há muito tempo não tinha investimentos. Ou não tinha um investimento adequado. Ou não tinha fonte de custeio para se fazer os investimentos. Então, nós fomos, né? A gente tem que ir granulando a informação e fazendo as perguntas, os porquês para chegar na causa. Porque o efeito todo mundo já sente. Beleza, mas tem que chegar na causa, no fato. Pois bem, além disso eu encontrei um desequilíbrio financeiro na contribuição de iluminação pública que vem na conta da Enio. Que eu pago, que o senhor paga, todos nós pagamos. Todos nós contribuímos. Que por sinal eu pago muito alto. Sim, enfim, é isso, né? Ah, a conta de luz. A conta de luz. Perfeito. E aí, vale a pena destacar o seguinte. A prefeitura, o que ela arrecada da CIP com a conta que chega é deficitário em torno de 120 mil reais. Então, todo mês... Então, tem um déficit. Tem um déficit. Tem um rombo. Todo mês, o que se arrecada não cobra, não cobre a conta de luz. A conta da contribuição de iluminação pública. E essa iluminação pública... E essa iluminação pública é deficitária. Deficitária. É um parque obsoleto. 40% queimado e deficitário financeiramente. Como é que você faz? Você tem que buscar um equilíbrio. O anseio da população é uma cidade iluminada, para que a cidade tenha uma segurança, para que as pessoas possam ter o acesso e a liberdade e a segurança de ir e vir. É isso que nós queremos com a iluminação pública. E aí vem um ponto importante. Como é que se faz para buscar esse equilíbrio? Aí eu fui buscar a legislação, fui entender a composição dessa contribuição. E o que eu vi, pastor? Há 13 anos que não havia reajuste na contribuição de iluminação pública. E aí por que isso? Porque os outros governantes não queriam enfrentar o desgaste que hoje eu estou enfrentando. Mas olha só, é mais uma ponta de fazer o seguinte. Não, não vamos mexer nisso não, porque você vai mexer muito com a população. E aí é aquele modelo que nós estamos falando. Mas o senhor não... E aí é uma pergunta... Claro, claro. Mais para o senhor se defender do que para ele causar complicações. Claro. Mas não teria nenhuma outra forma do povo, da população, pagar pelos erros de outros governantes? Porque 300% vão concordar que é uma quantia considerável. Tá, vamos chegar aí. E aí nós fizemos um decreto para poder atualizar essa contribuição de iluminação pública. E aí vamos falar agora o que é o decreto. Porque aí, mais uma vez, pastor, a imprensa, parte da imprensa local é muito maldosa. Eles pegaram algo de uma faixa de consumo na parte comercial para falar que foram 300% de reajuste. E não falaram do decreto como um todo. E aí eu vou trazer aqui luz e a verdade, a atualização do decreto. Primeira questão, fazer o reajuste para poder ficar superavitário na contribuição. Para equilibrar. Equilibrar e para poder ter um capital para fazer um investimento. Quem não quer na cidade ter as avenidas principais e as praças públicas iluminadas, mas com luminárias de LED? Uma luminária que vai ter uma economia de luz, que vai ter uma durabilidade e vai trazer uma luz mais eficiente para a cidade. Esse é o primeiro ponto. Quem não quer, eu tenho lá vários pedidos, pastor, de ampliação de postes de luz. Existem muitas ruas na cidade que não tem a luminária, não tem a luz, não tem simplesmente o suporte. No interior, então, tem muitos pedidos. E se você não tiver o recurso financeiro, você não faz a extensão. Pois bem, então é para poder modernizar o parque, recompor o parque e também expandir o parque de luz. Esse é o primeiro ponto. E aí, nesse decreto, nós temos em torno de 80 mil contribuintes na iluminação pública. De acordo com a N, o número do clientes em lá, 80 mil, em torno de 80 mil. Nesse decreto, nós estamos fazendo justiça social. O que é isso? 18 mil famílias que são mais vulneráveis, que têm mais dificuldade financeira, foram isentadas na cobrança de iluminação pública. Nós temos quatro enquadramentos na conta de luz. As contas residenciais, rurais, comerciais e industriais. E cada um desse enquadramento tem um percentual, que vai variar de acordo com a tabela básica de eletricidade. E esse percentual vai variar de acordo com cada faixa de consumo. Então, todas as famílias de Teresópolis agora, que consomem até 30 kW por mês, estão isentas de pagar a contribuição de iluminação pública. Isso é muito importante. São 18 mil famílias vulneráveis, que têm dificuldade para passar um mês, que muitas das vezes passam fome dentro de casa. Isso aí, de modo geral, é igual, por exemplo, a reforma previdenciária. Sim. A maioria das pessoas não conhece o conteúdo da reforma. O que fazem os opositores? Pegam os pontos principais negativos e, pior, que vai atingir a população e joga o trabalho. Sim. Então, o que a gente percebe é isso. Eu sempre sustento aqui nesse programa, sustento as oportunidades que tem, sempre falo isso. É necessário buscar a verdade. Claro. Falei gravando outros programas, nós que somos vítimas, estamos assim, publicamente expostos, sempre vai sofrer isso. As pessoas ouvem a parte da verdade que às vezes nem é a verdade. Sim. E aí trabalham mais a parte negativa. E aí, pastor, tem essa questão. Então, era deficitário, parque de luz 40% queimado, com a tecnologia obsoleta, com várias ruas da cidade precisando da instalação de novas luminárias, que nunca tiveram. Então, olha o desequilíbrio. Pois bem, atualizamos a contribuição. E aí eu vou falar de duas faixas de consumidores que estão ali na residencial, na faixa residencial, que são em torno de 50 mil lares. Então, praticamente 70% de todas as residências de Teresópolis. Essas faixas tiveram um acréscimo de R$ 5,00, R$ 6,00 na contribuição de iluminação pública. R$ 5,00, R$ 6,00. É que também, quando você fala 300%, assusta. Pois é. Mas quando faz a conta do que representa os 300%,... Exatamente. E aí a gente está falando de 13 anos sem reajuste. Efetivamente, em valor, isso representa para 50 mil lares, R$ 5,00, R$ 6,00. Mas quer ver uma coisa, prefeito? Vou lhe dar um outro exemplo e uma outra questão também muito falada na cidade, que é a questão da pavimentação das ruas. Eu confesso que até eu, saindo de onde moro para cá, passando pelos buracos da vida, eu, o meu carro, o carro da Neide, minha esposa, e quer um estatuto de buracado, estive aqui com o senhor, o senhor me respondeu, explicou o porquê da demora. Então, aí eu, quando passava pelas ruas e lembrava da sua explicação, eu te contava com a paciência. Com certeza. Só que a maioria das pessoas não tem essa informação. Sim. Elas não têm. Sim. Então, para elas, é o buraco que está ali. Aí é o cara que coloca um cartaz lá, prefeito. E hoje, o que se percebe? A maioria desses buracos já foram tapados. A percepção que se tem é que o serviço público conseguiu chegar e, é claro, vai ter que continuar fazendo a manutenção. E aí nós vamos para um problema histórico de longa data. Foi aplicado um asfalto de má qualidade em cima de paralelo, com uma camada muito fina. Qualquer chuva que se tenha, você começa a gerar novos buracos. Então, prefeito, por que você não raspa tudo e coloca um asfalto perfeito, um asfalto quente e tal? Porque hoje o município não tem recurso financeiro para fazer esse tipo de investimento. Neste momento, hoje, nós vamos alcançar essa condição. Então, assim, é igual dentro de casa, né, pastor? Todos nós temos um orçamento doméstico. Temos os nossos sonhos, as nossas vontades. Só que nós precisamos elencar prioridades e viver com a realidade. E se a gente quer alcançar um patamar acima, nós vamos ter que fazer um esforço e trabalho para atingir esse novo momento. E preparar para isso. Claro, e é isso, não é diferente. Prefeito, um outro tema muito recorrente aí na mídia, da cidade, etc., é a questão da UTI neonatal no HCT. Perfeito. É uma confusão muito grande isso. Outra confusão muito grande. Inclusive, o senhor foi acusado de mentir. Então, vai aí uma oportunidade aqui no Café com Resenha. Como sempre, a intenção aqui é informar. Trabalhando, obviamente, com os dois lados. Claro. E aí, mas porque foi algo que ficou muito ruim. Sim. E aí, a explicação, vale que eu expliquei o que aconteceu de fato. Bom, vamos lá. O HCT inaugura uma maternidade e faz ali um convênio com a perinatral do Rio de Janeiro. Neste momento, eu, junto com o diretor da FESO e a diretora do hospital, nós fizemos ali o seguinte. Olha, dentro do contrato da perinatal, que ela tem já uma pactuação com o governo do Estado, nós podemos disponibilizar dois leitos SUS para Terezópolis. Sim. Perfeito? Aumento de UTI neonatal. E aí que veio a confusão. Pois é. Tá? De UTI neonatal. Pois bem. Nessas últimas semanas, com o advento da troca da temperatura, é normal que a demanda por doenças respiratórias, pulmonares, aumente e aumente muito. E nós temos nos deparado com muitas crianças e até bebês que precisam ser amparados, acolhidos, para que a gente possa salvar vidas. E aí veio essa confusão nas redes sociais e acusações infundadas. É só o pai mesmo para proteger, a gente ter paciência e sabedoria para seguir adiante. Porque a desinformação, ela gera muito desgaste, ela gera palavras ali que difamam a gente. Mas para entender a diferença. Por exemplo, eu acompanho todos esses casos, tá, pastor? Certo. Eu junto com o secretário de saúde. Pessoalmente. Pessoalmente. Sábado, domingo e feriado, muitas das vezes eu estou falando com o governador, eu estou falando com o secretário de Estado Edmar Santos, eu estou falando com a Mariana, que é a subsecretária de Estado da Atenção Básica, pedindo, pelo amor de Deus, vaga para fazer transferência para algum hospital do Estado. E aí salvamos várias vidas. Teve o Téo há pouco tempo, essa semana agora teve a Valentina, que graças a Deus, um bebê de um mês e 20, agora está com 28 dias. A Valentina precisava ser transferida, e aí vem a questão, para uma UTI pediátrica. Não é uma UTI neonatal. A UTI neonatal, ela faz aquela estabilização do recém-nascido até 20, 25 dias de nascido. Após isso, precisa de uma UTI pediátrica. E Teresópolis hoje não tem. E quando eu liguei para o secretário de Estado, porque eu fico em cima, pastor, e assim, uma criança precisa, um bebê precisa, eu não pergunto nem quem é o pai, quem é a mãe, de onde veio, nós vamos fazer de tudo para poder salvar aquela vida. E aí eu liguei para o secretário de Estado, sabe o que ele me falou? Perfeito, hoje eu preciso de 40 leitos no Estado. Eu falei, Edmar, pelo amor de Deus, nós temos que salvar a Valentina. E graças a Deus, anteontem, já meia-noite, nós conseguimos uma vaga para a garantia no Hospital dos Servidores do Estado. E foi um transporte muito delicado, porque você também precisa de uma ambulância pediátrica. Precisa de uma ambulância pediátrica, precisa de profissionais para poder fazer esse acompanhamento. A Valentina teve dificuldade nesse transporte, teve uma parada cardíaca quando chegou no hospital. Só que hoje eu tive notícia, recebi um áudio, e até me emociona, porque é verdadeiro. Nós conseguimos ter a boa notícia que ela está respondendo ao tratamento, as chances de vida dela aumentaram. E eu fui comemorar isso com um time de secretários, com a Secretaria de Saúde, com as pessoas que não descansam. Nossos servidores da saúde, pastor, são pessoas que não descansam, até salvar a vida. O senhor sustentaria que hoje, que a UPA hoje, ela tenha um atendimento muito melhor que quando o senhor iniciou. Muito melhor. E nós vamos continuar investindo para ser melhor ainda. E aí, sustentando isso que você está dizendo, prefeito, eu quero pedir aqui ao Miguel, se possível for, ele vai ver as questões da TV aí. Eu queria abrir canais para as pessoas que estão assistindo o programa, retornarem aqui para dizerem se tudo que o prefeito falou aqui é verdade ou não. Me permita, prefeito? Claro, claro. Vou dizer o seguinte, por exemplo... Essa escuta é importante. Por exemplo, todas as informações que o prefeito deu aqui, você tem o direito de procurar a emissora, o Miguel vai deixar aberto os canais de comunicação aí de WhatsApp para você mandar a sua mensagem. A gente convida o prefeito para vir aqui e dar réplica. Se ele não puder vir, ele vai responder pela sua assessoria. E nós vamos trazer aqui de volta e responder pelo seguinte, eu não estou defendendo aqui prefeito simplesmente, eu estou defendendo a verdade. Porque qualquer pessoa que é vítima de mentira ou de subverdade, se é que existe isso e nem existe, ou de meias-verdade, sabe o quanto isso faz mal. O meu pedido aqui vai no seguinte sentido, fazer o bem para que todos nós possamos lucrar com isso. Sim. E assim, pastor, o contribuinte, as pessoas que vivem na cidade são inteligentes. Elas começam a perceber a maldade e a má intenção de vários veículos de comunicação. E não são todos, tá? Existem veículos sérios. Com certeza. Mas a maioria não são. E são financiados por opositores, são financiados por partidos políticos, são financiados por futuros prefeitáveis e isso destrói a cidade. Isso acaba construindo uma imagem, um sentimento de descrédito. Isso interrompe os sonhos das pessoas. Então, assim, a verdade, antes da gente ter uma opinião, ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados. Isso é fundamental para se construir a sua opinião. Eu estou dando o direito, prefeito, do contraditório, para depois não acusarem também a TV, o meu programa aqui, principalmente, até porque eu sou responsável por tudo que eu falo aqui. Claro. Não acusarem depois de o senhor ter vindo aqui, simplesmente, para tratar bem, para o senhor se defender, etc. Ele respondeu as perguntas que foram feitas, todos os questionamentos que são feitos nas ruas, respondeu e você ter o direito depois, se não concordar com as respostas dele, a gente volta aqui depois e trata disso. Prefeito, muito obrigado. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Quanto às vezes for necessário, estaremos o senhor aqui, conversaremos sempre com essa intenção de promover o bem. Eu vou encerrar esse programa mais uma vez, agradecendo você pela audiência e pedindo a você sempre, procure a verdade, a verdade dos fatos, a verdade de fato como ela é e não simplesmente como se ouve dizer. Que Deus continue nos abençoando em tudo. Olá, venha conhecer a Reabilitar Físio. Fisioterapia em geral, pilates, RPG, drenagem, massagens, treinamento funcional, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e muito mais. Aqui você encontra atendimento popular e convênio com Unimed Sul América. Reabilitar Físio, cuidando da sua saúde e promovendo sua qualidade de vida. Rua Pedro Estruque, 131 no bairro de São Pedro. Reabilitar Físio, cuidando da sua saúde.